E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo de pack opening aqui. Estamos com 250 mil e alguns empresários pra rodar de graça também. Vamos ver se a gente consegue pegar alguns Legends, se consegue pegar algum jogador que presta. Vamos começar aqui no Silver, né? É o seguinte, galera. Esse Silver, se não me engano, eu ganhei no jogo contra o Barcelona. No nível normal, foi uma partida bem estranha. Quase que eu não consegui ganhar. Vou ver se eu coloco os lances no final do vídeo pra vocês conferirem também. Jogador da Liga Inglesa. Bola Prata, goleiro. Bettinelli, goleiro do Furra. Pessoal me perguntando como é que alguns times tem o logo, tem o uniforme certinho. Eu tô usando o Option File do PSVice BR. Só conferir lá no canal PSVice BR. Baixar o Option File e instalar, né? Pra galera do PS4. Vamos começar nosso Pack Open aqui com aquele empresário free, né? Que a gente ganha na Copa do Desafio também. Jogada da Liga Espanhola. Bola ouro, canhoto. Jogada do Barcelona. Camisa 15 é o Lenguele. Não sei se se pronuncia assim. Começamos mais ou menos, né? Não vou reclamar não. Houve 83, houve razoável. Ainda veio o Malcom no Pack também. Malcom vai ter o nível 64. Se ainda tivesse paciência, né? A gente podia dar uma bloqueada no Malcom e tentar upar. Vou ver se eu upo o Vinicius Junior também. O pessoal tá falando que ele tá bem roubado e tal. Eu tenho ele. Eu peguei no nível 1. Aí tá um pouco acima do nível 30. Mas nada demais, né? Jogador da Liga Espanhola. Mais um. Nossa, mano. Pack Bola Prata. Mais de 60 jogadores de bola preta na caixa do colecionador. A Konami me manda um Pack Bola Prata. Christian Tello, o over 79, é o melhor jogador do Pack. Esse ano com o Q também evolui bastante. O pessoal já me falou dele. Já tirei ele outras vezes. Mas é a mesma questão do Malcom, né? Tomei sem tempo, mei sem paciência pra upar jogadores que chegam em níveis muito altos. Talvez eu tente com Dembélé, alguma coisa assim, mas vamos ver. Opa! Konami me mandou um Legend. Vamos ver se a gente dá sorte. Tem vários Legends excelentes nessa caixa. Destro, Bola Ouro. Hum, eu tava achando que ia ser o Bebeto. Guiuli, over 84, jogador francês. Creio que a pronúncia do nome dele é assim mesmo. Eu já tinha conferido as habilidades dele. Parece um jogador bom. Dá pra upar alguma coisa, né? Mas pra utilizar em time nível 3, nível 4 estrelas, provavelmente ele rende bastante. Tem muitas habilidades de jogador. A questão dele de drible e equilíbrio também são boas. Mas ainda não é o Legend que faz aquela diferença, né? Mas pelo menos a Konami mandou um Legend. Gastamos poucos GPs por enquanto e já tiramos o primeiro. Jogador da Liga Francesa. Nossa, mano. Mais um PEC Bola Prata. 25 mil GPs pra pegar 3 jogadores prata. Konami tá de brincadeira comigo. Lopes over 79? Pelo menos veio o Adama Traorei aqui, que é um excelente jogador, né? Mas é mais um que cai na questão dos que a gente não vai upar nessa etapa do jogo. Mais um Legend. Konami tá distribuindo Legend nessa caixa. Vamos ver se presta, né? Bola Preta, Destro. Romário, mano. Bastinho Romário. Excelente contratação. Eu tenho o Romário por empréstimo. Tava devendo aí o pessoal o vídeo da despedida do Romário, né? Que a gente ia jogar 4 partidas com o Romário por empréstimo. Agora a gente tem ele em definitivo. Vê o Romário e Bov. Mais um jogador russo ali, um... Cheryshev. Romário é excelente, sem dúvidas. Excelente pack. 25 mil GPs que valeram muita pena. Vamos bloquear ele aqui. Provavelmente eu ainda vou fazer um vídeo da despedida do Romário. Aí eu utilizo o Romário que a gente tem por empréstimo nas 4 partidas seguidas. E trago os melhores momentos pra vocês. E a gente acabou perdendo o Romário porque acaba os empréstimos, né? Mas aí a gente continua usando esse e vê se dá pra upar também. Porque upar jogador por empréstimo é perda de tempo, né? Mas esse agora dá pra gente upar tranquilamente. Mais um jogador da Liga Francesa. Bola ouro destro. Camisa 9 do Monaco. Vai ser o Falcão Garcia, né? Falcão Garcia é isso mesmo. Jogador da Liga Francesa. Jogador colombiano. É um bom atacante, mas... Não faz meu estilo de jogo. Não é um atacante rápido e tal. A gente vai utilizar contra a máquina ou então modo 5. Depois a gente transforma em preparado pra ver se vale alguns XP pra alguns dos jogadores que a gente utiliza, né? Opa! Mais um Legend. Essa caixa do colecionador tá mandando uns pratas, mas pelo menos de Legend ela tá bacana. Jogador canhoto. Bola preta. Excelente contratação, mano. Mais um brasileiro, Roberto Carlos. Lateral esquerdo. Houve 88. Eu não tinha lateral esquerdo Legend. Agora a gente já tá praticamente com um time completo de Legends, né? Todas as posições. Eu tenho bastante Legend. Dá pra colocar titular e reserva. Mas eu acho que eu não tenho todas as posições, né? Mas com lateral esquerdo aqui vai ficar bacana. Ainda vem o Paulinho no pack. Vou bloquear aqui porque é um bola preta brasileiro. Pra dar um... Um aumento, né? De força. Dar um reforço no nosso time só de brazucas. Não que o Paulinho seja bom. Mas depois que colocaram ele bola preta eu não cheguei a testar nesse pés. Às vezes ele tá bom também, né? Vamos ver. Jogador da Liga Inglesa. Bola prata do Liverpool. Camisa 27 é o Origi. Centravante Origi muito rápido. Já utilizei o Origi em times 3, 4 estrelas. Não que valha a pena evoluir o Origi, mas é um jogador rápido e tem um pouco de força também. E não compromete a questão de força do time, né? Tem gente que gosta de montar um time com força baixa. Pra não ser atrapalhado pelo Handicap. Aí no caso se for 3 ou 4 estrelas a força do time eu acho que até vale. Time 5 estrelas. Se tiver bem upado né, dá pra entrar no segundo tempo. Jogador da Liga Espanhola. Pelo cabelinho vai ser o Vidal. Arturo Vidal, chileno Vidal. Camisa 22, ele mesmo. Excelente pack também, porém eu já tenho o Vidal. Aí eu vou gastar os contrastes desse aqui e transformar em preparador. E ajudar pra upar o nosso, né? Ainda vem mais um bola preta, o Jorginho. Brasileiro, naturalizado e italiano. O Jorginho era bola ouro, né? Na última atualização ele ficou bola preta. Bom demais, 25 mil GPs, 2 bolas pretas no mesmo pack. Essa caixa do colecionador tá meio generosa, né? A gente já conseguiu tirar 3 Legends, alguns bolas pretas. É só elogiar quando eu mando um pack prato. Nem teve apresentaçãozinha. Rubem Duarte, lateral esquerdo, over 77. Melhor jogador do pack é o over 77. Ainda veio mais um zagueiro argentino, né? E um jogador espanhol ali pra completar o pack. Nossos últimos 25 mil GPs. Vamos sair da tela aqui e voltar pra ver se dá uma melhorada. No geral foi bacana, né? Vários jogadores bola preta, 3 Legends. Vamos ver esse último agora. É, não vai ser Legend, né? Certeza que a gente tem. Jogador da Liga Espanhola pra fechar o pack. Mais um bola preta, jogador da Atleta de Madrid. Eu tenho 3 Felipe Luiz, galera. Eu tenho 2 Felipe Luiz, na verdade. Sempre que sai algum bola preto da Atleta de Madrid, a gente fica conferindo se é canhoto e tal, pra ver se a gente tira o Felipe Luiz, pra gente ficar com 3 e poder pegar qualquer jogador bola preta, né? No caso aqui veio o Godin, zagueiro bola preta, muito forte e tal. Não costuma usar por questão de velocidade, né? Mas pelo menos é um bola preta. Aqui, galera. Como eu tava falando pra vocês, algumas imagens do jogo contra o Barcelona no nível normal. Eu tava utilizando um time com jogadores bola prata, jogadores bola ouro. Tinha o Suárez de destaque. Acho que tinha o Rakitic de destaque também, que eu tava gastando os contratos, né? O time não tava ruim. E o nível do Barcelona tava normal. Aí, tipo assim, eu tive muita dificuldade. Meus jogadores tavam trocando olhos, passas, pra vocês verem. Eu consegui chegar na frente e tal, mas os passos estavam muito lento, tava bem estranho. Finalização do Suárez pra fora. No primeiro lance, ele se desfira o goleiro, desde defendendo um chute e a queima-roupa, né? Tava bem estranho por ser uma partida no nível normal. Aí, ó pra vocês verem. Cruzamento rasteiro na área. Tomei gol do Vidal. Aí, aqui eu tava trabalhando a bola e tal, porque o Barça tava fechado demais, né? Eles tavam colocando muitos jogadores dentro da área e tal. Eu tava trabalhando, deixando o Suárez. Só que sempre o Zagre tava cortando, o goleiro tava pegando. Foi uma partida que tava meio que me irritando já. A gente costuma ver partidas que a gente ataca muito e não faz nada no online, né? Mas acabou que o offline tava do mesmo jeito. Tinha o Rafael Varane também, que eu tava lupando ele. Aí, no cruzamento aqui, a gente tentou fazer com o Varane. O goleiro defendeu. Aí, mais um cruzamento do Rakitic. Eu busquei o Varane ali no meio da área, que ele é muito bom na cabeçada. Conseguimos achar o Varane. Testeg salvou mais uma. Tipo assim, os lances até que não estavam nada demais. Só que você sente que o controle tava meio pesado. Você vai apertar o passe, parece que o cara tá demorando e tal. Como o pessoal fala, né? O botão fica duro. É bem chato quando isso acontece. Aqui sobrou pro Luizito. Luizito deu de cabeça. A bola tinha muito lugar pra pegar. Ela foi pegar na quina. Entre a trava e a travessão. Aí, um a zero pro Barça no primeiro tempo. Eu cheguei sete vezes, né? O Barça chegou uma. E daquele jeito. Cruzamento, no zagueiro não fez nada. Gol do Barça. Segundo tempo passando, o jogo ficando dramático. Todo chute meu, a zague, eu consegui bloquear. Então, desviava de algum jeito. Cabeçada do Soares. O gole deixou passar, mas pegou no travessão. Já tava no 86. Quase acabando a partida, né? 86 minutos. O Rondão fez o lançamento pro Xerishev. Sozinho. Pancada. O Teistegui pega. Aí, o Barça defendendo com o time todo, né? Colocou o caminhão na entrada da área. Juizão ajudou bastante, né? Zero de acréscimo. Eu já tava no desespero ali já. Consegui puxar. Achei que ia fazer o gol. O Teistegui salvou mais uma. O Soares próximo do gol ali, com o gol aberto. Demorou demais finalizar. Aí, no escanteio, eu dei uma cagada sensacional. Já tinha acabado o jogo praticamente. Mas, como eu tava no ataque, o juiz deixou, né? Eu tava com o time todo pra cima. O meu goleiro subiu pra área e tal. Eu fui dar um chute. A bola sobrou no Soares. O Soares chutou errado. O Teistegui mandou pra dentro do gol ainda, né? Último lance da partida no tempo regulamentar. A gente conseguiu empatar nesse gol cagado. Atacar uma partida inteira. Não conseguimos fazer. Aí, no último lance, a bola sobrou no Luizito. Posição meio estranha também. E o Teistegui salvou o jogo todo e mandou pra dentro. Olha pra vocês verem. Cheguei 13 vezes, 10 no gol. O adversário chegou só uma, né? Que é a máquina, no caso. Tava uma partida bem estranha. Aí, na prorrogação, a máquina teve que vir pra cima, né? Porque não tava ganhando mais. Aí, eu consegui achar os espaços. Aí, nessa jogada aí mesmo, conseguimos deixar o Rondon cara a cara. Aí, o goleiro pediu pra tomar de cobertura, né? O Teistegui saiu demais. Aí, ficou fácil. O Rondon é bola prata, mas ele tem um físico muito bom. Velocidade razoável. E também, o chute dele é bacana, né? Aí, deu pra gente fazer até essa gracinha aí. De primeira pro cobertura. Meio que depois que a gente fez o gol, o Barça teve que ir pra frente. Aí, ficou... Meio que quebrou a maldição. Mas, no nível normal, mano. Eu nunca tive dificuldade pra ganhar da máquina no nível normal. Essa partida foi estranha demais. O pessoal tava reclamando também nos grupos sobre o Vinicius Júnior e tal. No desafio já contra o Real. Porque o Vinicius Júnior tava muito roubado e não sei o quê. E, tipo, no nível normal também. Mas, pelo menos a gente ganhou, né? Mas aí, a gente vai lá, roda o empresário Silva. E ver um jogador prata que não vale nada. Esse que é o problema, né? Às vezes a gente passa muita dificuldade pra nada. Então é isso, galera. Valeu a força. Tamo junto. Falou e até mais.